Música Crianças e adolescentes de quatro centros olímpicos do DF recebem projeto que conscientiza sobre a importância do enfrentamento ao bullying Ofensas no ambiente escolar existem há muito tempo, mas agora tem nome, é o bullying Cada vez mais se fala sobre isso e com a intenção de conscientizar crianças e adolescentes sobre o problema A Secretaria de Esporte do DF, em parceria com o Centro de Tradições Nordestinas promoveu nesta semana o projeto Bullying Não é Brincadeira No programa, o mágico e ilusionista Ed Rocha apresenta uma palestra show com dinâmicas lúdicas que informam sobre os danos e causas da prática O bullying hoje é uma questão de saúde pública, ele vem se aprofundando dentro da sociedade e esses problemas sociais às vezes são ignorados pelo governo e pelas próprias pessoas Só as crianças que têm sofrido isso A nossa preocupação é enxergar isso sob uma nova perspectiva A perspectiva de que é possível sim ter uma mudança comportamental a partir de ações como estas Ed conta que as crianças ficam realmente envolvidas com a palestra O retorno é maravilhoso, as crianças são muito espontâneas, elas estão muito atentas a tudo que acontece no seu meio Eu utilizo, por exemplo, a mágica, utilizo dinâmicas, técnicas de teatro Isso faz com que a atenção deles fique toda voltada para aquele momento O gerente pedagógico do Centro Olímpico de Santa Maria ressalta que o projeto pode realmente mudar parâmetros dentro da escola É bom a gente estar abordando isso aqui porque às vezes a gente presencia alguma discriminação, algum ato de bullying E a gente sentiu necessidade de estar trabalhando isso mais a fundo, fazer palestra, apresentações para tentar abordar o máximo de crianças para poder baixar um pouquinho desse percentual que aqui em DF é um dos maiores percentuais de bullying que a gente tem E os estudantes mostraram que vão levar para o cotidiano o que aprenderam no evento Eu aprendi que a gente não podemos desrespeitar os coleguinhas, não podemos xingar eles, não podemos maltratar, não podemos tirá-los da brincadeira Que a gente não pode maltratar os amigos, não pode xingar e tem que ter respeito Eu e minha melhor amiga, eles sempre ficam me chamando de girafa, só por causa que eu sou grande, minha melhor amiga também E aí agora que você aprendeu como lidar com bullying, o que você vai fazer para evitar isso? Eu vou falar, olha eu não gosto que fique me xingando de girafa, muito menos minha amiga Porque assim você pode estar fazendo bullying, isso pode até castigar você também Muitas escolas e até mesmo os pais não explicam o que é bullying E muitas vezes as crianças se fecham, até mesmo para os pais Eu gostei porque fala sobre o bullying, que é uma palavra de língua inglesa que significa valentão Então eu recomendo as pessoas a não fazerem um bullying Se você gostou do projeto e quer levá-lo para a sua escola Entre em contato com a equipe do Mágico Ed Rocha pelo site edrochamedic.com.br Ou pelo telefone 7811 1913